Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Person 5 Royal Para o episódio de número 117 E bem Não né Tá, o Yosuke está aqui hoje né Não que eu vá falar com ele, mas Tchau Hã Opa Hã, bem Hã, vamos dar uma olhada no que a gente tem Takemi, ninguém Makoto Kassumi Max A gente não tem nada para fazer hoje Hã A gente realmente não tem nada que a gente possa fazer aqui Hã 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 Tá, hã, peraí Antes da gente Hã, não, hoje não é domingo Hã, tudo bem Hã, a gente pode ir para o Momentos né Eu não realmente estou afim Para falar bem a verdade De ir para lá Porque a gente tem essas três coisas que a gente tem que ir atrás né Hã Hã Central Street Convenience Store Hã 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 Então né Trabalha na Convenience Store É de dia Hã Que se for eu posso fazer isso né Hã Hã Triple Seven Game Charm Shibuya Central Street Hã É, é essa Tá Me dá charme, o que é muito bom Também Tá Tá Tá, então vamos lá pro trabalho É na Central Street E a gente já consegue informação também Nós temos um alvo que não identificamos ainda, não é? Talvez você devesse reunir mais informações da loja de conveniência Talvez Hã É aqui? Drugstore Não Não Então é aqui Discount Store Não também Uh, proteína Hã Snack Pack Party young at heart Ok Hum Vamos comprar tudo Foda-se Pra um desse também Será que é pra gente feitar o quarto? Será que dá pra comprar as coisas em todas as lojas? Será que dá pra comprar as coisas em todas as lojas? Uh Ah Ah, lowers É, meio, meio pepega Hum Ok Tá, loja de conveniência Tá Tá Ali é o restaurante Aqui Beef ball Onde que é a loja de conveniência? Tipo ali é o arqu... Será que é isso aqui? É Ok Suvinsoba Ok Eu tenho um trabalho aqui Trabalhar no loja de conveniência Será fazer o tempo passar Mas em adição Receberá dinheiro Seu charme também irá melhorar O que irá fazer? Quero trabalhar Vamos comprar algumas coisas Hã... Duzentos de HP Não é ruim Sim Tá bem a verdade Mas... Eu irei trabalhar Você pode aumentar o seu charme Aprendendo como lidar ao lidar com clientes Você quer trabalhar nesse trabalho de meio período? Sim Você está aqui... Foi você quem aplicou para o trabalho? Eu irei chamar o gerente Por favor espere Ok Sim Ah, então você é Ren Namamiya Você aplicou para o trabalho, não é? Sim senhor Eu estou... Estava perguntando Pedindo para você trabalhar Na caixa registradora Por favor Cuide dos seus Companheiros E aprenda como As coisas funcionam Eu farei o meu melhor Muito obrigado Você pode contar comigo E lhe fazer o meu melhor Entendido Eu espero que você faça o seu melhor Ah, certo Você receberá um pagamento maior Para dias que você trabalhe Especialmente duro Bem? Boa sorte Muito obrigado Eu preferi... Eu vi o Morgana ali For a Helio Uau Ela é boa Somente olha esse serviço Nós tivemos muitos clientes hoje Eu espero que Você não tenha sido surpreendido demais Nós temos uma campanha de darmos pontos extras Em qualquer dia do mês com sete Ah, eu sou Nanami Shibuya Eu acho que eu sou seu senpai Então... Você tem me observando Te deu uma ideia do que fazer? Perfeitamente Mais ou menos Não tenho certeza Perfeitamente Ah, que promissor Ah, que promissor Nesse caso Espero grandes coisas De você Me deixe dar um ponto Lembre-se que... Onde as barras estão Isso sozinho irá te salvar muito tempo? Ah... Que tal eu testar você enquanto estamos no assunto? Você sabe... Caos Milk 777... Brand Milk Da marca... O leite da marca 777 Você pode me dizer onde o código de barra está? Próximo do logo Near Trivia Section Inside Próximo da sessão de trivia Perto Eu te darei pontos por notar a sessão de trivia É na verdade Próximo do logo da companhia Vê? Está bem ali Sobre a trivia Ah, me desculpe Eu não quis dizer... Eu não quis dizer Eu não quis atuar como uma grande senpai Mas é um... Esses pedacinhos de conhecimento São que ajudam você a manter sua calma Quando conta Quando a coisa fica dura Me desculpe te manter... Te manter aqui Eu sei que está cansado Tenha um bom descanso pelo dia Ah... Shibuya Senpai Tem ótimas dicas Cada mês mais clientes irão vir até a loja E da... Na loja em datas do dia Que acabem com 7 Ao habilidosamente lidar com esses clientes Você será capaz de melhorar o seu charme Mais do que o costume Hum... Bem, bom trabalho hoje Você aprendeu a ser mais considerado dos outros Através de lidar com clientes Dois pontos Então a gente receberia 3 Interessante, cara Tá... 3 e 500... Não é muita grana Mas grana não é um problema De qualquer maneira Parece que precisaremos de... Fazer mais trabalho Se quisermos informação no alvo Não tem problema Se tiver mais dias que eu não vou ter nada pra fazer Eu posso pegar facilmente esse alvo Tá... Ah... Quinta, né? Voltou dia quinta Eu não posso ter uma pausa? Não Ah... Vamos ver... Temos um Temos a Tihaya Eu não preciso fazer a Tihaya necessariamente Ah... Tá 5... 5 ou 6, né? Porque é bom eu já ir aumentando todo mundo Já ir terminando quem eu puder terminar Porque ela tá 5 Ah... Eu não sei se eu quero fazer uma run Completamente voltada pro... Pro social links E não as quests Tá ligado? Lembro que eu meio que fiz uma mesclada, né? Na... No personagem original Então... Yey Ah... Eu tenho uma persona dela Ela é Fortune, né? Tem o Stone... Ela é Fortune, né? Não faz sentido ela não ser o que ela é Tá... Vamos até ela então Vamos fazer o evento dela Que eu espero ver você Também, minha querida Você tá tão quente hoje Eu coloquei minha loja na rua Para que eu pudesse ver as pessoas andando Mas eu estou prestes a derreter Bem então O que você... Gostaria de fazer hoje? Fazer um teste de verificação Eu estou esperando por você Você não irá acreditar no que aconteceu Eu sinto que eu posso me tornar mais próximo de Tihaya Graças a... A persona Fortune Estou no escondo Ok... O que irá fazer? Você irá sair com o Tihaya? Vamos... Porque eu sei Por favor sente-se Eu sei por fato de que ela vai ter 1.5 Ou seja, uma quest do Mementos Que é no... 7.5 Então... É Recentemente minha reputação esteve começando a crescer Muitos dos meus clientes saem felizes agora Eu fui até mesmo capaz de usar meu próprio poder Para alterar alguns destinos que pareciam inevitáveis Eu acredito que tudo o que você realmente precisa fazer para mudar o destino É uma forte força de vontade como a que você tem Eu gostaria que eu pudesse fazer mais entretanto Você está com uma pausa agora Mifure-kun? Fukurai-san? Ah, você é o aprendiz que eu escutei tanto? Eu estive me perguntando Por que você está tão interessado em Mifure-kun? Porque ela é linda Ela é realmente legal Eu gosto de leitura de sorte Estou fazendo pesquisa para escola Ela é realmente legal Legal? Vou ser estranho E deixando isso de lado eu tenho que Recomendar, elogiar o seu julgamento em escolher Mifure-kun A sua leitura da sorte são como a luz Guiando os cordeiros perdidos através da incrível escuridão à frente Nesse caso Amamiya-kun Amamiya-san Esse homem aqui é Fukurai-san Ele é o diretor da ADP Ah certo, você não sabe o que ADP é ainda Ela é... Assembleia do Poder Divino Nosso objetivo é libertar os corações e mentes daqueles das almas cansadas Através de eventos de cura e seminários Nós também vendemos pedras sagradas Hum... A fonte da qual nossos poderes divinos saem Elas são um grande papel em nosso negócio F... Fukurai-san, hum... Isso me lembra? Yokuro-kun estava me dizendo que você esteve agindo um pouco... Estranha recentemente Mas o importante, parece que você começou a cair atrás das suas vendas Na sua cota de venda de pedras sagradas Está tudo bem? Hum... Sim, eu irei cobrir o que falta com a minha leitura da sorte Hum... Fukurai-san Eu não tenho certeza de quão efetiva essas pedras sagradas realmente são... Como é que é? Bem... Você lembra quem apareceu no seu caminho quando você chegou do interior perdido e confusa? Você se lembra quem salvou você quando estava presa trabalhando num clubezinho sem lugar para se virar? Fui eu Está dizendo que não tem mais confiança em alguém que fez tanto por você? Não é isso Já chega desse sceptismo Somente se foque em continuar o seu papel como... A senhorita do alívio Leia a sorte dessas almas infelizes Que venham até nós e lhe dere elas para a salvação com as pedras sagradas Mas... A senhorita do alívio... Isso tem que ser uma piada Hã... Não há salvação para aqueles que fazem piadas Eu... Você não... Quer que as coisas voltem a ser como eram? Quer me funecando? Você se lembra de quebrar na minha frente? Me dizendo como todos a chamavam de monstro? Você não carrega seu... Se você não carregar seu próprio peso como a senhora do alívio Você será exatamente isso Um monstro Esse cara é suspeito Deixa ele em paz Amamiya-san Tudo bem... Se você quiser passar seu tempo saindo com essa criança, vai em frente Mas não esqueça-me, Funekan ADP é o único lugar na qual você pertence Hum... Eu nunca na realidade trabalhei num clube noturno Eu fui enganado em andar para dentro de um entretanto De qualquer maneira, o diretor é conhecido por exagerar detalhes Você deve pensar que eu sou estranha, hã? Tudo dessa conversa sobre eu ser uma senhorita ou um monstro O que é uma senhorita do alívio? Quem pensa que você é um monstro? Você é somente raia para mim Hum... Ninguém nunca me tratou tão gentilmente antes Nesse caso, foi impressionante a maneira que você enfrentou o diretor lá atrás Eu nunca seria capaz de falar com ele sobre a pedra sagrada se eu estiver sozinha Mas a sua força me ajudou a falar Eu preciso ser forte com mais como você Forte como você com maior costume Eu posso sentir uma forte resolução de Chihaya Hum... Mesmo assim, o diretor parece sério sobre todo o assunto da pedra sagrada Ele irá me fazer pagar se eu não encontrar a minha cota, não atingir a minha cota E há uma grande penalidade por sair do meu posto Eu acredito que o meu destino é impossível de mudar depois de tudo Ah... Eu deveria fechar por hoje Boa noite Boa noite Me desculpe sobre hoje Eu já sei o que eu devo fazer para mudar meu destino Mas sempre que eu encaro o diretor eu não posso me dar a coragem para dizer o que eu preciso Não precisa se exagerar Seja honesta consigo mesma Iremos trabalhar nisso juntos Seja honesta consigo mesma Ah... Você está certo Nada irá vir se eu continuar fazendo desculpas Eu sou a única que pode mudar a minha fraqueza Você é tão forte e ameaça Eu irei pensar sobre tudo isso um pouco mais Obrigado de novo por hoje Eu te vejo da próxima vez Sim, senhora Yes, ma'am Ok Tá Uh... Vamos treinar Vamos treinar? Nesse caso algo que eu quero falar com você Você está livre agora, não é? Hum... Pare de mexer no celular Isso não é um... Café costumeiro Se você acabou de comer vai lavar os pratos Ai gente... De quem era? De quem era esse convite? Vamos subir e responder uma vez que você termine os pratos Sim Tá... A gente tem o Ryuji Quem mais nós temos? Makoto Mais ou menos o de Stats Para minha querida Makoto Tá... Então acho que a gente não tem ninguém então A gente pode terminar o Ryuji de vez, cara Eu acho que pode ser uma boa, viu? Eu tenho uma Chariot Tenho Cara... Vamos terminar o Ryuji Eu posso sentir que eu me torno mais próximo de Ryuji Graças a persona Chariot Kinky Eu sinto que o principal laço com o Ryuji fosse crescer ainda mais forte O que você planeja fazer? Quer sair com o Ryuji? Ir imediatamente chegar ao laço Vamos... Ok, está esperando Vamos começar com 3 sets Nós iremos... Ir comer ramen depois do treino Ah... deixa eu ajeitar meu... Pro fatal Ok, o som voltou pra mim Nice Eu irei dar tudo que eu tenho Então faça isso, meu querido Essa é a maneira perfeita para... Se... Encher depois de um treino Nesse caso, o time de corrida está correndo de novo Yamauchi foi derrubado bem rapidamente Você sabe, a mãe de Takeishi é a presidente da PTA, não é? Ele disse a ela tudo Depois disso, ela veio com uma tempestade com os outros pais e proibiu todo o plano de... Eu gostaria de poder... que eu pudesse ter visto o rosto de Yamauchi Eu quero dizer, a escola não pode ignorar a PTA Como resultado, o time de corrida voltou, nosso velho técnico está entrando novamente por agora Cara, serve aquele babaca Serve certinho para aquele babaca Que ótimo sentimento Ok... Eu acho que eles podem ir até tão longe quanto chegar até o encontro Eu estou esperando por isso, não podemos perder também Eu acho que não tem nenhuma diferença se eu fizer ou não com os pontos Mas ainda assim eu quero fazer Eu já fiz tudo até aqui, então... Ah, tanto faz, qualquer um dos dois E aí? É! Ah, cara... O ramen irá ficar... Gosmento, vamos comer? Só que na Gosmento é... Bem, whatever Cara, isso foi incrível Para dizer a verdade, eu estava assustado de encarar aqueles caras diretamente Eu não podia... eu não podia aguentar o quanto eles me odiavam Somente me fez pensar o quão estúpido eu era Acima de tudo, me fez me lembrar de como eu perdi o meu lugar com eles Ei, isso não é da maneira que eu age, mas... Eu fui capaz de mudar porque você estava aqui me ajudando Eu fiquei preso em toda essa merda, mas você se manteve comigo até o final Você não me abandonou Então, obrigado cara É nóis Você é bem vindo, foi tudo por causa de você, você é bem vindo É engraçado, hein? Tudo isso começou com nós, com nós treinando pelos adultos fantasmas Como isso acabou assim? Mas... Agora é minha vez Agora Agora Se algo acontecer, você pode me dizer Eu irei ajudar com o que quer que você precise Isso aí Eu sinto um forte laço com o Ryuji Está na hora, Clu Eu sou Nanji Eu sou Nanji Do tipo Eu sigo no piloto Eu vou Como eu estou... Eu só... Eu souan Esseu Do tipo Deu Awakenings Por sinal esse jogo tem... ... o Third Awakening Igual tinha no Persona Wada Golden Você agora pode fundir ... a mais poderosa Persona da Arcana Chariot A verdadeira confiança Eu posso sentir meu novo poder! A persona de Ryuji, Captain Kit, se transformou em Sentei Taisei. Muito bem, agora que eu tirei isso do meu peito, vamos com tudo! Primeiro os Adonis Fantasmas. Eu estou contando com você, líder, então você pode contar comigo também. Sim, senhor! E agora que estamos todos cheios, que tal correr até a estação? Não, obrigado. Não, valeu! Evade Wind. Cara... Não é ruim. Não é ruim. Eu acho que nesse caso eu tiraria... Choque é bom! Tarukaja também. Acho que vou tirar Elec Break. Vou falar bem a verdade. Ok... Outro escândalo corporativo? Não houve muitos destes ultimamente? O que Magic está fazendo? É difícil dizer quando eles irão fazer algum movimento. Os Adonis Fantasmas manteram o silêncio também. O nosso país irá acabar como quando a data chegar? Não, não irá. Mas tudo bem. Ah... Caeta eu. É somente eu ou esteve muitos vazamentos de informações ultimamente. Não é Magic, não é? Eu acho que eles fariam isso em uma ocasião muito mais teatral. Transformariam isso em uma ocasião muito mais teatral. Você está certa? Eles não fizeram nenhuma declaração ou algo do tipo. Ainda assim, é uma dor de cabeça. O ódio que estamos recebendo online é insano também. Pessoas estão nos tratando como se fosse tudo nossa culpa. Eles podem ter nos denunciado? Eles podem... Eles podem nos atacar se nós não nos apressarmos e tomarmos conta disso. Alguém tem algum plano para resolver o problema? Não ainda, vamos de mais tempo. Não há esperança. Vamos de mais tempo? É. Para mim também. Eu quero fazer tudo que eu possa. Nós temos que fazer tudo que pudermos. De qualquer maneira, simplesmente depender de Futaba não irá servir. Nós... Se nós não tivermos nenhuma outra opção, essa pode ser só a única escolha. Isso é verdade. Ah... Previous request. A interesting film. Calma. Há um filme que eu quero ver. Eu estarei saindo logo, se se importar em me juntar. Juntar a mim. É chamado Le Miserable. Um remake de um clássico. Aparentemente ele sai desse verão. Ele saiu esse verão. O que você acha? Ah... Tá. Sobre meu pedido anterior. Eu pensei muito sobre as coisas desde então. Eu quero falar com você de novo. Você tem o tempo? Vai ficar mais forte logo. Tá. Deixa eu abrir aqui a dele. Porque ele já tá no RIC 7, não tá? Deixa eu confirmar. Rapidão, clã. Confident. Moon. Não, ele tá no 6. Hum... É, então esse seria o 6.5, né? Hipoteticamente. Bem que eu acho que não, ainda assim. Não, o 6.5 a gente já fez. Era pra ele ir pro 7 agora. Mas eu não tenho uma Moon. Eu tenho uma Moon. Por que que ele não... Não aceitou a minha Moon? Que ela é uma pícaro. Não convido que seja isso. Bem... Ah... Whatever. Eu vou tá parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Comente aí embaixo que você gostou do vídeo. Se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou pra poder estar aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal. Prata dando aquela força pra mim. E estar recebendo as atos de ação em sua timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo nós temos o Twitter e o Discord do canal. Então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.